Me põe nas costas, ou no colo de si de Deus No chão não, no chão não, no chão não Me põe nas costas, ou no colo de si de Deus No chão não, no chão não, no chão não Me põe nas costas, ou no colo de si de Deus No chão não, no chão não, no chão não Me põe nas costas, ou no colo de si de Deus No chão não, no chão não, no chão não Me põe nas costas, me põe nas costas Oh, no colo, desci de Deus No chão não, no chão não, no chão não No chão não, no chão, no chão não Aba, Aba Sou teu filho mimoso, mimoso, mimoso Aba, Aba Aba, Aba Sou teu filho mimoso, mimoso, mimoso Me põe nas costas, oh, no colo, desci de Deus No chão não, no chão não, no chão não Me põe, me põe, me põe nas costas Oh, no colo, desci de Deus No chão não, no chão não, no chão não Oh, no chão não Me leva, me leva, oh Me leva ao mais alto Sou pequeno, mas sou teu filho Me leva, me leva, me leva Me leva, me leva, me leva, me leva ao mais alto Sou pequeno pai, mas sou teu filho Me leva, me leva, me leva, me leva, me leva, me leva Me leva além dos seus, distante da terra Me leva além dos planetas, me leva além dos cometas Me leva, 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 me leva Me leva na escola, és meu encarregado Me livra do pecado, resolva meus assuntos Me leva, me leva, me leva, me leva, me leva, me leva, me leva Me põe nas costas Oh, no colo, desci de Deus No chão não, no chão não, no chão não Pai, tu é que sabe se me leva Me põe nas costas Oh, no colo, desci de Deus Oh, no colo, pai No chão não, no chão não No chão não, no chão não Me leva, me leva, me leva Ai, me leva este meu papoite E eu sou teu filhote Me leva no chão, está quente Nos teus braços, só mais forte Me leva, me leva, me leva, me leva Me leva na tuas costas Costas sagradas Sagradas é que me salvam Salva minha alma Alma esse que te adora Te adora Papai dos seus Oh, me leva este meu papoite Eu sou teu filhote Me leva no chão, está quente Nos teus braços, só mais forte Me leva, me leva, me leva, me leva, me leva Me põe nas costas Oh, no colo, desci de Deus No chão não, no chão não No chão não, no chão não Oh, me põe nas costas Me põe nas costas Oh, no colo, desci de Deus Desci de Deus No chão não, no chão não No chão não Aleluia Deus abençoe a todos Que apoiaram direita ou indireitamente Nessa obra Mandar os saudações Ao homem da produção Produtor é Haddad Deus abençoe ricamente A equipa da GPI Irmão Soares Irmã Estela Irmão Anárcio Amém E é o diretor do programa Amém Geração de adoradores Teca, Sala, Matiziga E é o homem de Deus Enrique faz tudo Deus te abençoe no apoio Deus é grande na tua vida Queremos também agradecer A todo mundo que orou Que fez o seu apoio Direita ou indireitamente A toda a equipa Do norte ao sul Do mar ao leste Deus abençoe Aleluia Aleluia O bloquer da confiança Amém 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 Obrigado.